E aí, meus amiguinhos, tudo bem com todos? Tudo sussa? Vamos para mais um podcast Revalida, né? Isso é bom demais, conversar com o povo é bom demais. Eu gosto de conversar, converso até umas horas. Então, hoje, vamos conversar com a doutora Rosa, ela vai contar para a gente a experiência dela com a prova do Revalida, como é que foi, o que foi que ela fez para aprender, para estudar, sei lá, ela também fez a prova de 2020, então é maravilhoso, porque ela vai poder comparar as duas provas de verdade. Esse povo que faz uma prova só e vem dizer, ah, a minha prova foi mais difícil. Isso é conversa. Eu só aceito quem já fez as duas provas para poder dizer alguma coisa. Então, vamos lá conversar com a doutora. Boa tarde, doutora Rosa. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bom com você? Maravilha. Melhor agora. Conta para mim, primeira coisa, onde foi que você se formou, que ano foi e como você me conheceu? Então, tá. Eu me formei na Bolívia, na cidade de Cochabamba, na Universidade Upao. Eu me formei, na verdade, meu internato terminou em 2017, mas lá na Bolívia a gente tem que fazer a prova de grado, que é a prova de ordem, né, para você ter o seu CRM lá. Então, eu estava com toda a documentação pronta, tudo pronto, em agosto de 2018, certo? E então eu voltei para o Brasil, né, com a minha família, eu estou casada, duas filhas, né, nós voltamos para o Brasil e ficamos aqui esperando a prova do Revali. Daí, eu conheci você, né, através do Instagram, eu estava começando a conhecer a ferramenta, né, e você estava, na época, montando um grupo de estudos ainda, e você enviou uma mensagem no Instagram, me convidando. E aí eu olhei aquilo, eu não conheço esse menino, quem será ele? Será que ela é da Bolívia, né? E aí, eu, não, mas eu vou ver que grupo de estudos são eles, né? E aí, entrei lá, você estava dando uma live, uma aula sobre endocrinologia, cumprimentava todo mundo que entrava, né, me cumprimentou, e daí eu já gostei, né, do estilo de aula, do seu jeito de falar com as pessoas e ensinar. E aí, então, eu não segui, né, com o grupo de estudos, né, a gente não tinha data ainda para a Revalida, né, e aí eu não coloquei muita fé, né, não, eu vou deixar para estudar depois. Enfim, o que aconteceu? Logo saiu, né, a lei de Revalida, a gente, eu fui deixando passar, né, fui postergando, e logo chegou a hora da prova, né, e aí eu me desesperei. Eu me desesperei quando colocaram o edital, só que daí eu lembrei, né, nossa, tem aquele menino daquele grupo, vou ver como é que está o grupo, se as pessoas estão estudando mesmo, vou entrar nesse grupo. E daí já tinha a semana Revalida, já tinha a semana em sete, já estava uma coisa bem, assim, organizada mesmo. Me envolvi no grupo do Telegram, né, que foi maravilhoso. E daí, então, veio o lançamento do curso do TIP Revalida, e foi o diferencial, né, para mim, eu comprei o curso do TIP Revalida, né, só que foi ponto tempo de estudo para mim, né, na verdade, eu comecei a estudar faltando dois meses para essa prova de 2015. E foi assim. Ah, para você ver, né, é interessante, essa questão do tempo. Tem pessoas que dizem para mim assim, eu já conversei com algumas hoje, por exemplo, eu converso com muita gente, né, aí dizem, faltava quatro semanas, eu peguei, arrochei e deu tempo. E tem gente que precisa de cinco meses, seis meses. Todo mundo tem um tempo diferente. Ninguém é igual. Cada pessoa tem a sua preparação. Tem gente que é casado, tem gente que tem filho. Eu, por exemplo, tenho quatro filhas, sou casado. Aí tem coisa para você fazer. Então, tem que saber disso, tem que se conhecer, né. Lá na maratona, eu falo muito, assim, de você saber quem você é, para você aprender quais são as suas características, e você basear o seu estudo naquilo que é próprio, né. Porque às vezes a gente quer estudar como o outro estuda. Eu não posso me basear na vida do outro para poder estudar. Então, você precisava de tempo. E você não teve o tempo que você precisava na prova de 2020. Certo. Aí eu tenho certeza que depois que acabou a prova, você começou a estudar. Não foi assim? Foi. Tentando, né, estudar. Porque quando eu vi a prova, eu falei, nossa, gente, é tudo que o Rafael falou. Olha, as questões que eu errava eram realmente porque eu não tinha o conhecimento daquele assunto. Mas eu lembrava que tinha no curso, eu lembrava que eu tinha visto a aula, mas que não consegui gravar, não consegui absorver aquele conteúdo, né. E daí eu falei, não, agora vou pegar, assim, a partir de janeiro, né. Eu dei aquela respirada, 15 dias, né. A partir de janeiro, não sei o cronograma, não. Vou estudar, vou fazer esse curso. Vai dar tempo de eu fazer umas quatro vezes esse curso do tipo de revalida. Porque ele é muito pescado, né. Só que infelizmente... Oi? Você fez? Tão piso. Não deu tempo. É o sistema alímpico, é o sistema alímpico, sistema alímpico. É. Não deu tempo, né. Mas porque infelizmente, quando foi em fevereiro, né, a nossa família teve covid, né. Nós fomos afetados de forma grave mesmo, né, com a infecção pulmonar. Muitos da minha família, irmãos, minha mãe, né, muitos precisaram de internação, precisaram de oxigênio e eu tava como o apoio da família, né. Então, não deu tempo de fazer o que eu queria, né. E isso durou alguns meses, né. Somente no mês de maio, né, meados de maio, eu fui realmente conseguir voltar pra minha casa e tentar pra estudar novamente. Pra você ver, né. E aí... Apareceu, quando você me contou, antes da gente gravar, aparece aqueles quadrozinhos, expectativa, realidade, né. Sempre acontece alguma coisa que atrapalha. É, assim, era importante você estar lá, era importante você dedicar esse tempo à sua família, não é uma coisa que é errada. Mas eu tô dizendo assim, né. A gente espera uma coisa e sempre acontecem coisas que vão atrapalhando no meio do caminho. Mas tudo bem. Teve o problema da família e tal. E aí, como foi? Depois, agora você tinha... Agora você tava em maio, né. Maio, junho, julho, agosto. Pronto. Quatro meses você tinha. Como é que foi? Quatro meses. E aí, eu fiquei desesperada, né. Porque pra mim ainda era pouco tempo, né. Eu queria ter estudado bem mais, né. E eu comecei aos pouquinhos, né. Peguei o tip, né. Comecei... Ao invés de eu fazer, assim, um dia inteiro, eu fazia, assim, um dia, era uma semana. Foi muito difícil, né. Mas daí, vários amigos sabiam da minha situação, sabiam do que eu tinha passado. Me ofereceram outros cursos, né. Amiga, esse curso é muito bom. Ele vai te ajudar. E eu olhava os cursos e eu via aquele monte de aula. Aula de 40 minutos, aula de uma hora. Eu falei, não, não vou dar conta. É pouco tempo ainda. Vou insistir no tip, que é valida. E continuei com o tip que eu tinha de 2020, né. E eu ia assistindo as lives, né. Você ia fazendo as atualizações, eu ia anotando. E assim foi que eu consegui. Tá vendo aí? É aquele negócio. Eu falo também, né. Todo curso é bom. Não tem nenhum curso que é ruim. Todos são maravilhosos. Mas, você tem que seguir o que o curso fala. Não adianta você pegar um curso, comprar, e você seguir o que outro curso tá falando. Não adianta comprar dois cursos. Ou é um curso, ou é outro. Tem pessoas que, não sei se por sorte, ou por algum, saber usar as ferramentas certas de cada um, ele acaba conseguindo. Até tem exceções. Mas a gente não deve fazer da regra uma exceção. O melhor é, se você quiser comprar o curso da Saná, o curso do MedCell, da Qualit, qualquer um desses aí, compre e siga exatamente o que ele diga, o que ele diz, pra que você tenha certeza que se você aprovar, foi pelo método dele, e se você reprovar, então, foi alguma coisa que, ou não tava certo no que eles falaram, ou que não tava certo na sua preparação. Mas você tem que saber o certinho, o porquê que você não aprovou, o porquê que você aprovou. Beleza. Aí você, então, agora chegou na prova. Na prova, vamos lá, 2021. Quando você viu a prova, a prova era diferente, ou era a mesma coisa, era mais difícil, mais fácil? Você fez as duas provas. E aí, como foi? Fiz as duas provas. É que nem você diz, de 80% a 90% da prova tá dentro do curso. Não tem como. Eram provas que não fugiam desses 80%, 90%. Tava tudo dentro ali do curso. E a prova que eu fiz em 2020, pra mim, é do mesmo nível que eu fiz agora na prova de 2021. A questão toda foi o conhecimento, foi eu entender também como que eu fazia essa prova. Eu não tinha entendido como que era fazer uma prova revalida da primeira vez, né? Eu não tinha entendido. Só que dessa vez, eu fui que nem uma esponjinha, né? Eu ia assistindo as lives que você ia fazendo e cada dica, cada palavrinha que você dizia, eu absorvia aquilo dali, né? Você dizia, teve nas últimas duas semanas que você insistiu muito com a gente e dizia, olha, se você ainda não fez todas as provas do revalida, meu amigo, não sei o que você tá fazendo. Eu falei, puxa, foi pra mim. Ainda não fiz uma prova dessa daí. E aí, então, eu falei, olha, essas duas semanas vai ser só pra fazer o que o Rafael tá mandando. E eu vou fazer. Então, eu sentava, eu respondia uma prova todos os dias e repetia, e repetia. Tinha um dia que eu consegui fazer até duas provas, né? E eu já tava assim enjoando. Injoando das respostas, né? Tinha uma resposta que eu nem lia mais, eu já sabia a resposta lá embaixo. Mas aí você falava, faça até enjoar. Quando você enjoar, faça de novo. E eu fazia de novo. E engraçado, quando eu tava fazendo essa prova de 2021, eu percebia, os conteúdos eram mesmo. Eles mudavam, assim, as situações, né? Mas tava lá dentro, de 80% a 90%. Maravilha. Aí é aquele negócio, né? Eu tô, foi massa. Procedimento, que a gente fez as lives específicas, coloquei lá no curso. 2021. Mas a gente fez as lives pra todo mundo, gratuitas. Animais peçonhentos também, que eu enfoquei. E caiu, caiu uma questão de animais peçonhentos. E caiu algumas questões de procedimentos, né? Então, você vê, sempre, sempre já é esperado que vai cair a mesma coisa. Tuberculose com HIV. Foi bem uma estreia, não foi? Tuberculose com HIV. Tuberculose com paracocicidioideomicose. Pra saber qual era o diagnóstico diferencial. Tuberculose é um tema que o povo gosta. Aí é muito repetitivo. Mas, beleza. Quais são as dicas que você tem pra dar pras pessoas que vão fazer a prova teórica antes, né? Antes de fazer a prova, como é que deve ser a preparação pra quem vai fazer a prova teórica? Então, passa como eu fiz agora, né? Tem que ser, realmente, conteúdo focado. Não adianta a gente querer aprofundar, como eu tava tentando no início, né? Pouco tempo querendo aprofundar conteúdo, né? Procure o curso que, realmente, vá de encontro com o conteúdo, assim, direto. Ou seja, o tipo de revalida é o curso mais indicado pra isso, né? Não tem meio termo, não tem rodeio, né? É aquilo ali e acabou, né? Façam também as provas do revalida. Você tem que fazer as provas do revalida. Você tem que treinar por questão. Não adianta ficar com o livro, né? A leitura é importante, a parte teórica, ela tem a sua importância. Mas, se você não treina, aquilo dali que você leu cai no esquecimento, né? Até treinando todo dia, né? Tem uma questão ou outra, um conteúdo ou outro que você esquece. Então, você tem que treinar por questão, né? E seguir todos os passinhos, né? Que lá, na hora da prova, você vai estar que nem eu, né? Ouvindo a vozinha lá do Rafael, né? Pácio Demé. Essa daqui, você não entendeu? Você tá entre duas... É, eu escutava. Engraçado que teve uma questão... Aliás, uma não, né? Várias questões lá que eu ficava entre duas alternativas. Só que daí eu lembrava, não. Rafael falou, se você ficar entre duas questões, você não entendeu a pergunta. Volte. E aí, eu voltava e eu lia. Teve questão que eu li três vezes pra eu entender. Porque eu tava pulando já, né? As palavras, né? Devido à pressão que a gente fica, o sensato, né? E aí, aquilo respondia no final a minha dúvida. Porque, realmente, eu não tinha entendido. Então, quando você entende a pergunta, você não tem como ficar na dúvida. É porque você teve o curso. O curso, ele fala... Meu amigo, é sem brincadeira. Olha, quem não conhece, não tem como que a gente explicar. Não tem como explicar. Mas é... Desculpe ter que falar isso, mas é a realidade. O curso é muito bom. Não é porque eu fiz, não. É porque eu fiz baseado nas questões. Eu peguei as questões, construí um curso baseado no que cai na prova. Do jeito que cai. E escutei o que a prova tava dizendo pra mim e coloquei lá no curso. Aí, ela fez o curso. Tudo certinho. Estava com a teoria na cabeça. Respondeu as provas várias vezes. Não tem como você ficar com duas alternativas, não. É uma. É porque... Ou você não sabe. Pode acontecer. Pode ser que tenha alguma questão que você não sabe. Mas você não vai nem saber qual é a alternativa. Aí, você vai chutar. Mas se você souber aquela questão, se for uma questão de tuberculose, HIV, se for... Isso, sabe. Vai ficar só com uma. Porque dentro... E outra coisa. Quando você vê as alternativas, as próprias palavras das alternativas excluem as que não são. É só prestar atenção. Exclui tudo. E fica só uma. Tem coisa que é absurda, meu. Tem coisa que eu li, que eu diz... Meu Deus do céu. Como é que uma pessoa marca um negócio desse? Porque não tem noção. Principalmente as de preventiva, né? As de preventiva... Por exemplo, mandar o cara do tuberculose, né? A questão das máscaras. O que eu diferenciava eram as máscaras que você tem que fazer. Pedir para o cara com tuberculose usar máscara de pano. É uma coisa que não tem sentido. Aí, caiu de novo a questão de clamídia. Pelo amor de Deus. A mesma questão... Clamídia. De constipação funcional daquela... Da criancinha. Nossa, eu falei... Gente, eu não estou acreditando que estão repetindo. Repetindo. De um ano anterior. De um ano anterior. De um ano anterior. É assim, Revalida. Então, não é brincadeira, não. Agora, quais são as dicas para a pessoa que vai fazer... Que na hora da prova... Porque tem gente que está... Que fica nervoso. Não sei. Como é que a pessoa pode se preparar antes... Para não ficar nervoso na hora? O que você acha que é importante? Ó... Ter uma boa noite de sono, né? Na primeira, eu estava numa ansiedade tão grande... Que eu não consegui dormir, né? E eu estava muito cansada na hora da prova, né? Principalmente porque aqui no Acre, né? A gente... Nós somos duas horas, né? A menos, né? Que Brasília. Então, a prova que começou às seis da manhã. Mas, enfim... Tenha uma boa noite de sono. Se alimente. Um dia antes da prova, aquele só para você relaxar, né? Não pegue intestão. Não me escude. Descanse sua mente. Durma bem. Coma bem. E na hora da prova, você... Tente, né? De alguma forma, se relaxar, né? Não ficar assim tão filhada ali na prova, né? Levante um pouco, né? Vá ao banheiro, beba água, né? Porque se tanto está de cabeça baixa ali, né? Às vezes, você fica até pronto. Eu fiquei na hora. Aí, me lembrei, né? O Rafael falou, olha, vá ao banheiro. Aí, eu falei, eu acho que agora é o meu momento, né? Levantar aí no banheiro, beber uma água, né? E confiar em Deus. Tem que confiar a Deus. Tem que pedir, né? Pra Deus realizar, né? Esses nossos sonhos. Lógico, lógico. É, tem pessoas que não acreditam. Mas eu acho que sempre você tem que pensar... Tem que ter espiritualidade, né? Eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Creio em Jesus Cristo. Creio em tudo. Mas, tem pessoas que não acreditam. Aí, se apeguem a alguma coisa que seja... Ou a, sei lá, a natureza. Alguma coisa maior do que você mesmo, né? Porque a espiritualidade é muito importante pra você estar tranquilo. A meditação. Qualquer coisa que você acredite. O importante é você ter espiritualidade, de alguma forma, um certo equilíbrio, né? Eu queria te agradecer muito por essa conversa que nós tivemos aqui. Porque a sua experiência, ela é fundamental pras pessoas que vão fazer a prova e que vão se espelhar em outras histórias, né? Porque não se espelha em pessoas, mas em histórias. O cara vai saber o que esperar. Às vezes eu mando, assim, chamo vocês pra participar. Você diz, ah, eu tenho vergonha. Ah, mas eu não passei ainda porque a nota... Não sei. A nota não saiu. A gente não sabe quem passou. Não tem ninguém que passou ainda. O que a gente sabe são as notas que tem. E a pessoa vai ver. A sua nota foi boa ou não foi boa. Tem gente que tem a nota muito boa. Tem gente que tem a nota boa. Tem gente que tem a nota que já é muito difícil de passar. Tô entrevistando as pessoas que têm a nota muito boa. E, com certeza, aí existe uma probabilidade muito alta de passar. Mas se despeça aí do pessoal que a gente já vai encerrar. E eu quero te agradecer pela sua presença aqui junto conosco. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus. Porque eu sei que foi também pelo meu esforço, mas principalmente pela misericórdia dele. Pela bondade dele que eu consegui sobreviver esse ano, Covid, e agora ter a vitória de passar nesse Revalida. E se for da vontade dele, também vou passar na prática. Quero agradecer a você, Rafael, que esse curso foi fundamental para a minha aprovação. Porque eu não tinha rumo. Eu não sabia para onde ir. Então, eu acredito muito que foi Deus que te colocou na minha vida com esse curso. com toda essa sua vontade de ajudar as pessoas. Eu quero te agradecer muito por isso que você tem feito. Por esse seu projeto de estar abraçando a todos nós, médicos formados no exterior. E ajudar a gente nessa aprovação. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live. Que, como eu, não foi aprovada em 2020. E que fui aprovada. Você siga o meu exemplo, né? Compre o curso, se dedique, acredite nesse método. Porque ele dá certo. Porque ele deu certo para mim. 2020 não foi aprovada, mas eu insisti no método. Em 2021, estou aqui para falar da minha vitória. Através desse método. Então, você tem que acreditar. Que você também vai passar. Um abraço para todo mundo. Doutora Rosa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É muito bom escutar a sua experiência. E vamos esperar que tudo vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Para você que está assistindo aqui, junto com a gente. Obrigado pela sua participação junto com a gente. Espero que você tenha gostado dessa conversa, dessa entrevista que a gente fez. E que você se inspire para que você se anime de fazer a prova também, meu amigo. Dá errado, depois dá certo e aí vai. O negócio é não desistir. Certo? Tchauzinho para todos vocês. Papai do céu abençoado a todos. Nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau. Tchau.